Joel, tua avaliação aí desse momento conturbado, esses ataques todos, é uma maneira também de alimentar a plateia, esses seguidores do presidente que gostam desse tipo de ataque, enfim, de quando ele elege alguém para Cristo, digamos assim. É deprimente e é inédito na nossa jovem democracia um presidente atacar as instituições e os representantes dos outros poderes dessa maneira, e inclusive com tantas mentiras. Por isso mesmo, a justiça está tendo que descobrir caminhos para se contrapor a esse tipo novo de ameaça. É o que é o caso do inquérito do TSE, que eu considerei corretíssimo. Para mim, desde a primeira vez que o Bolsonaro falou que tinha provas das fraudes nas eleições, ele falou, primeira vez que ele disse isso enquanto presidente, que foi lá, se eu não me engano, em março de 2020, ali o TSE já tinha que ter aberto esse inquérito. Demorou, mas que bom que agora chegou. E o Bolsonaro segue numa tentativa desesperada de personalizar no Barroso. Você acha mesmo que o Barroso está do lado do PT? O Barroso votou a favor da prisão de segunda instância. O Barroso é dos ministros ali mais pró-lava-jato, mais pró-combate à corrupção. Se tem alguém que não ajudou o PT nos seus anos de ministro do Supremo, foi o Barroso. Agora o Bolsonaro bota, olha, o Barroso soltou o José Dirceu. O Barroso, nenhum ministro do Supremo, na verdade, inicia esses indultos. Quem iniciou esse indulto, no caso, foi o PGR, o Janot, na época. O Barroso, qual o papel do ministro do Supremo ao receber isso? E você pode ser contra ou a favor da lei do indulto de Natal. Eu não estou discutindo isso aqui. Ela existe. O ministro do Supremo recebe aquilo. Não é papel dele dizer se ele concorda com o indulto, se ele não concorda com o indulto, se ele acha que a lei tem que mudar, nada disso. Ele está ali para ver apenas isso. Esse pedido de indulto, ele se adequa à legislação? E a conclusão dele foi que sim, no caso do José Dirceu, se adequava. Mas não foi só no caso do José Dirceu. Bolsonaro só levanta esse caso? Como se fosse, ah, ele estava protegendo o PT, os meus inimigos. Sabe outro do qual o Barroso aprovou o indulto? Roberto Jefferson. Aliado do Bolsonaro. Ah, então será que o Roberto Jefferson estava... Desculpa, o Barroso estava num plano com a direita, por isso ele soltou o Roberto Jefferson? Não tem nada a ver. Ele recebe isso. E um presidente estar mentindo e distorcendo nessa medida deveria também levantar em todos nós o alerta. Isso é inédito. A gente precisa encontrar as ferramentas para combater alguém tão mentiroso, de forma tão caluniosa, como o Bolsonaro tem feito. — A gente precisa mostrar,